muito bem pessoal vamos continuar aqui agora vou trabalhar um pouquinho com autenticação exceção aqui sem perda de tempo vamos lá então vamos criar aqui mais um data snap rest application como a gente está sempre criando ultimamente vamos criar um excel agora que não quero perder tempo é só o feijão com arroz mesmo que eu estava mostrando para vocês e agora vamos trabalhar como eu vou usar algo um pouquinho de autenticação vamos marcar esse cara aqui vamos trazer os exemplos é isso aqui mesmo ok vamos rodar aqui pode ser aqui mesmo e aqui pessoal para jantar eu já criei um projetinho aqui ó dentro de embarcador eu já criei a pastinha aqui de chamada então que data snap de aulas neri né e aqui dentro aqui ó data snap 12 autenticação session server aqui que eu vou jogar isso aqui tudo só para agilizar aqui um pouquinho para nós então vejo que ele está criando aqui ainda demora um pouquinho porque vai gerar todos os css todos os javascript enfim vai gerar tudo aqui para nós né então esse aqui é meu projeto 12 server né eu já nomei aqui para o projeto 12 7 ok então vamos salvar isso aqui então com o form server o form server o resto aqui vamos deixar o nome padrão que ele está trazendo e deu para a bola beleza então trouxe aqui para nós vamos vir aqui então nós temos aqui o webmodule e tal né e nós temos que não ser authentication manager ok veja que esse cara aqui é o mesmo que eu dei uma pincelada para vocês lá no data snap serve comum né então é a mesma coisa vamos vir aqui no eventos aqui no authentication aqui ele está aqui como true ou seja ele se você rodar esse cara aqui ele já vai entrar automaticamente ele está validado mas a gente vai então vamos colocar aqui um usuário sem aqui se estamos aqui então se esse meu user aqui eu agora nesse momento fazer algo bem simples tá deixa que nem está pegando nada de banco tá isso pode estar implementando o que importa é essa partezinha aqui se não se não se não se não vale falso Ok Beleza Com isso aqui pessoal Falso Com isso aqui vamos fazer o teste Já vamos rodar aqui o meu servidor Vamos rodar aqui ele Vamos abrir o browser dele aqui Que ele já automaticamente já está aqui Olha só Então está aqui Veja pessoal que nos exemplos anteriores O que que acontecia Essa tela aqui ele entrava direto naquele ecostring Você lembra? Entrava direto no ecostring Agora vocês viram que já não acontece isso Agora ele está pedindo o usuário Vamos botar aqui qualquer coisa Vamos tentar logar Login correto Ele não está acessando Veja que aqui está usando aqui também Veja que ele não atualiza o browser Então é bem interessante isso aqui Por que? Porque ele está usando aqui As tecnologias todas que ele usa aqui Onde é que está aqui? Se você for aqui Olha só Nesse nosso web module Vamos usar um F12 aqui Então Nas vezes que nós temos o web module aqui Você vem aqui Você vai dar dois cliques aqui Olha o que aparece Esse cara aqui Que é o meu default action Certo? Então Esse primeiro aqui Quem que ele está pegando? Ele está pegando esse template aqui Que é o reverse string Certo? Que é esse cara aqui Só que Se tu olhar o código aqui Ele vai dizendo que Se o login for requerido Então ele precisa do login É por isso que Como a gente está autenticando Então ele precisa estar logado É só por isso aqui Ok? Então beleza Então é Neri Vamos lá Neri Videoaula Videoaulas Vamos logar aqui Não faltou o i Ai meu Deus O que que eu fiz lá Neri Videoaulas A próxima Vou botar Neri 1, 2, 3, 4 Tá? Bom Beleza Ok Vamos salvar aqui Para nós garantir Tá? Olha só Vejo que ele está funcionando Aqui Tá tudo ok Tá? Aqui então nós temos Vejo que Esse server invoker Aqui ele Novamente ele pediu Certo? Aqui Para cada requisição Ele vai estar pedindo Tá? Ok E agora Beleza Então com isso pessoal A gente poderia estar Implementando a parte De De Pegar essa senha Lá do banco de dados Isso não teria problema nenhum Ok? Mas o que eu quero estar Mostrando para vocês agora É a parte então aqui De Sessão Ok? Então vamos lá Vamos pegar aqui O que nós temos aqui Aqui no meu Métodos aqui Vejo que temos aqui O reverse string E o echo string Normal Que a gente trabalhou tanto Já né? Então aqui A gente vai criar Uma função aqui Uma function Para a gente Mostrar a nossa sessão Pode ser? Não dá nome Mostra A session Já botando aqui Um nomezinho Pode ser uma string mesmo Pode ser uma string mesmo Porque eu vou estar mostrando A sessão aqui na tela Simplesmente Então Como é que eu faço Para mim Mostrar a sessão? Primeira coisa pessoal Para mim poder trabalhar Com a sessão Eu vou ter que acrescentar Uma unit Que a gente já vai estar vendo Aqui Primeiro Control Control Shift C Já gerou aqui O meu método Então é o seguinte Vamos criar aqui Uma unit Aliás Vamos primeiro Criar uma variável Aqui Sei lá Minha sessão Ou sessão atual Sessão atual Então agora Nós vamos trabalhar Então com o TDS Session Ok? Bom Viram que aqui Ele deu um Erinho É porque ele precisa De uma biblioteca Para funcionar Com a sessão Então que é O DATA SNAP Session Vamos vir aqui Viram DATA SNAP Ponto Session Aliás DS Session DS Session Ok Ok Control C Eu vou botar Já aqui embaixo Evitar que o pessoal Tenha que me mandar e-mail Ah porque não funcionou Os caras não assistem Todo o vídeo Né No users Adicione DATA SNAP Session Ok? Beleza? Ok Então Como é que eu faço Simplesmente Para eu pegar A minha sessão E mostrar Na tela Simplesmente isso Então vamos pegar aqui A minha sessão atual Certo? Vamos fazer com que Ela receba Tem um Camarada Chamada então TDS Session Manager Que na verdade É o gerenciador De sessão Esse Session Manager Que ele gerencia a sessão Ele vai dar um Get Thread Session Veja que ele é uma thread Né? Eu já ensinei muito A questão de thread Para os alunos Ele ficar executando Vários processos Aí ao mesmo tempo Então é uma thread Que vai ficar analisando Várias requisições Né? De vários clientes Então por isso Que ele é uma thread E aqui eu vou usar Um result Aqui Dois pontos igual Já convertendo Para a str Int Int To Str Agora a gente vai pegar A sessão Tá? Como eu faço? Pego a minha sessão atual Sessão atual Ponto Aí tem um camarada Chamada Tem um get Set ID Não É o ID É o ID Que vocês vão ter que pegar Aqui Tá? Pronto Pronto Esse cara aqui Vai me retornar A sessão atual Então vamos fechar Aqui O servidor Vamos rodar Ele novamente E agora Então já vamos testar Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos startar Vamos abrir o browser Aqui Abrimos o browser Certo? Vejo que ele já armazenou Neri videoaulas Aqui Show de bola Beleza Vamos aqui pro camarada Aqui Vamos ter que eu mostro A sessão Vamos executar Ó Essa aqui é a sessão Atual Tá ok pessoal? Então é muito legal Isso aqui Se você pegar Esse cara aqui Ó Vamos pegar Dar um ctrl c aqui E colar aqui Certo? Vejo que ele novamente Pediu Ele novamente Vejo que ele normazenou A sessão Tá ok? Já é uma nova sessão Se você vier aqui Dar uma sessão Aqui ó Vejo que aqui é uma sessão Aqui é outra sessão Certo? Cada um É uma sessão Uma diferença da outra Certo? Isso aqui eu estarei mostrando pra vocês Então Por que que acontece isso? Por que que eu tenho aqui duas sessões? Sendo que é diferente Sendo que é diferente do que Os programadores aí Criam suas aplicações em PHP Né? Em Java Então o que que ele faz? Ele Normalmente você Armazena a sessão lá no servidor mesmo E o servidor faz esse gerenciamento E tu pode estar navegando Enquanto tu não finalizar a sessão Tu continua navegando Então aqui É um conceito um pouquinho diferente Que eu estarei explicando aí Na próxima videoaula Tá ok? Um abraço Até mais E tchau